Fala pessoal, beleza? Professor Alê aqui na área, ó, vem aqui abrir um novo concurso, né? A gente fez o edital 1 de Saquarema, abriu o segundo agora, o edital 2, eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar nos comentários o vídeo falando sobre o segundo edital, o que a gente tem de material, mas esse vídeo aqui é específico, então a gente já falou sobre isso aqui, vou deixar o vídeo na descrição e nos comentários, a gente já falou, agora a gente vai falar sobre IBAS, IBAS de Saquarema, o que é IBAS? IBAS é uma autarquia do município que vai tratar da sua Seguridade Social, ou seja, da sua aposentadoria, por exemplo, não é só aposentadoria, a Seguridade Social abrange mais coisas, mas a gente pode levar em consideração aqui, de grosso modo, a aposentadoria, então ao invés de se pagar INSS, que é uma Seguridade Social, assim, mas é geral, você vai pagar uma específica, tá? Que é o IBAS, beleza? Grosso modo, obviamente, né pessoal? Eu explico isso direitinho na sala de lei orgânica, vamos lá, vou explicar bonitinho para você aqui, deixa eu sair daqui, eu estou mais perdido aqui, calma aí, documentação do concurso, cliquei, vou deixar o link do IBAS também nos comentários, aí na descrição do vídeo também, vamos ver o cargos aqui, cargos e vagas, e daqui a pouco a gente vê o que está exigindo para cada cargo, está baixando, só um momentinho, a internet não está boa, por isso que eu não fiz ao vivo, porque a internet não está boa, beleza, está aqui, está aqui, concurso, o edital é 1 de 2022, espera aí, Alexandre, edital 1 de 2022, não é o edital de Sacarema? Não, o IBAS, ela cria concurso só para ela, tá? Então, o edital 1 de 2022 de Sacarema é de Sacarema, o edital 1 do IBAS é do IBAS, ela tem personalidade jurídica, eu explico isso lá em lei orgânica, inclusive. E aí, quais são as vagas? Vou botar aqui bonitinho, assistente social, 1 vaga, 2.130 reais a remuneração, contador, 1 vaga, 2.130 reais, e procurador autárquico, que é como se fosse um advogado da autarquia, advogado do IBAS, 2 vagas, 4.972 reais. Lembrando que tem procurador do município também, que está lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês lá, né? Enfim, assistente administrativo, o ensino médio, aqui é ensino médio, aqui é ensino superior, específico na cada área, obviamente, 3 vagas, 1.212, tá, pessoal? Então, bem no esquema, aqui tem a descrição de cada um, eu não vou focar nisso, eu quero focar no que a banca está pedindo, porque talvez, eu estou vendo esse edital também pela primeira vez agora, talvez nós temos aqui, pessoal, o conteúdo programático para as provas, vamos ver aqui. É muito provável que a gente tenha, por exemplo, porque ela está cobrando lei orgânica e conhecimento de saquarema de acordo com o PDF dela, e a gente já fez esse material, eu acho que esse material vai te servir. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. A internet está lenta, por isso que eu não fiz um ao vivo, beleza? Beleza, né? Acho que abriu, hein? Abriu, foi. Vamos lá. Então, aqui, ensino superior completo, é aquela parte do ensino superior, o procurador, por exemplo, o assistente social lá, núcleo comum. Aí vem português, que a gente não tem, por enquanto, né? Vem legislação para o cargo de contador e procurador, e legislação do SUS para assistente social. Beleza. E aqui que nós entramos, ó, conhecimentos gerais do município para todos os cargos de nível superior. O texto sobre o conhecimento de saquarema. Nós temos videoaulas no YouTube, nós temos questões grátis no YouTube, nós temos também as questões que você pode adquirir. Está tudo bonitinho. Vou deixar também na descrição e nos comentários os links bonitinhos para você não se perder. Então, deixe isso aqui com a gente. Foque nas específicas e língua portuguesa e deixe essa parte de conhecimento geral do município com a gente, tá? Beleza. E também, né, acho que para nível superior, para nível médio também. Deixa eu ver aqui, bonitinho. Vamos ver aqui, o procurador cai muito direito, né? Olha só, isso aqui é tudo para o procurador. Direito tributado, direito do QG, direito. E aqui vem o ensino médio completo. O ensino médio completo vai cair língua portuguesa, vai cair informática, né? A gente está preparando questões de informática também, são 220 questões separadas por tema. Está muito da hora, mas não está pronto ainda, por enquanto, enquanto eu gravo esse vídeo. Aí vem os conhecimentos municipais para o cargo assistente. Enfim, pessoal, esse aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa que a gente tem. Então, vai te servir também. Então, para todos os cargos vão servir, né? Aliás, vai servir o nosso material. Para todos os cargos. Beleza? Olha que top. Então, nós temos isso aqui. Eu vou deixar os links tudinho na descrição. Conhecimento geral do município, deixa com a gente. Aqui cobra ali, rogando, cobra o PDF que a banca disponibilizou. Beleza? Beleza, né? Quantas... Vamos ver aqui quantas... Vamos ver aqui as provas. Vamos ver como que é. Beleza, olha só, pessoal. Vamos ver aqui, pessoal. Aqui. O procurador, tanto o contador, o assistente social, a mesma coisa, tá? Conhecimento geral do município, 10 questões, mas está junto com a legislação municipal. Tem que estar com a legislação municipal, aliás. Conhecimento geral do município está aqui junto com a legislação municipal. São 5, 10 vagas também. E legislação do SUS, para assistente social, junto com o conhecimento geral do município, que é onde a gente entra, também são 10 questões. Nós temos também... Bom, vamos ver aqui. Informática e conhecimento geral do município são 10 questões misturadas, né? Eles vão cobrar informática e conhecimentos do município. Geralmente vai ser 5, 5, tá? Então, está bem bacana. O nosso material está bacana porque é um material resumido. Passamos a ficar perdendo muito tempo estudando, estudando, estudando. O nosso conhecimento geral do município está bem resumido. Vai te ajudar bastante, tá bom? É um resumo bem interessante. Vou deixar os links todinho na descrição. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Fica com o Papai de Selva. O Papai de Selva te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho